Caminhar ou correr no parque é bom? É claro que é, mas não tão bom quanto também poder ir para a academia para definir toda a musculatura, que tal? E alimentar-se bem, é bom? Ah, sim, é bom! Mas melhor ainda se a gente puder suplementar essa alimentação e garantir, por exemplo, fontes extras de proteína para favorecer o ganho de massa muscular e aí definir a musculatura. Essas questões passam pela cabeça de todo mundo que deseja uma boa forma física, é ou não é? Por isso que este é o tema de agora, do nosso quadro Saúde Mais Completa, oferecido pela Orgânica Manipulação e Homeopatia. E a profissional da vez que vai explicar tudo sobre suplementação e aceleradores de metabolismo é a nutricionista esportiva funcional doutora Sara Ferreira Farias. Doutora Sara, é com você! A nutrição esportiva funcional, ela engloba tanto a parte esportiva como hoje a nutrição funcional que também está em alta. Então a gente trabalha com a individualidade de cada paciente, seja ele atleta ou praticante de atividade física ou até mesmo sedentário. Mas a gente tem que trabalhar com essa individualidade e levar em conta o objetivo que ele tem. Então se ele começou um esporte, qual o objetivo? E daí através daquela avaliação individual a gente traçar um plano alimentar que serviria só para ele. Hoje muitos pacientes, eles não precisam de uma suplementação. A gente consegue atingir os objetivos deles só com um plano alimentar adequado. Mas está muito em alta, as pessoas começam a atividade física e já querem tomar algum tipo de suplemento. Então a gente precisa primeiro levar em conta a individualidade, como que está o perfil de vitaminas e minerais daquele paciente. Saber como que está o histórico alimentar dele. Então ele chega no consultório, a gente faz toda uma avaliação física, uma anamnese. E daí descobre como que é os hábitos alimentares dele e vê uma necessidade de suplementação ou não. Hoje a suplementação de proteína é o que mais sai. Então as pessoas buscam essa suplementação de proteína para definição muscular. Usam o ACE, BCAA, creatina. Suplementos que mais são consumidos pela população. Tanto os atletas como aqueles que só praticam atividade física mesmo. Para os atletas geralmente a gente suplementa, porque o gasto energético deles é muito alto. Então é muito difícil atingir um consumo de calorias, de vitaminas e minerais só com a dieta. Porque eles passam muito tempo competindo, ou treinando, ou até mesmo dormindo. Então o tempo que a gente tem de alimentação, às vezes é um tempo curto para a gente dar toda aquela necessidade que ele precisa. Então a gente entra com uma suplementação. Mas para os praticantes de atividade física, às vezes não tem essa necessidade. A gente consegue com a alimentação atingir todas as vitaminas, minerais e também as proteínas, que são o que eles mais procuram. Com a alimentação a gente consegue. Claro que não é prejudicial se a gente suplementar. Só que esse suplemento ele precisa ser calculado na dieta. Porque muitos deles começam a tomar um suplemento, por exemplo, de proteína e acham que não tem problema. Não. Esse suplemento ele precisa ser calculado porque ele tem caloria. Então às vezes a pessoa não consegue o objetivo dela, porque aquele suplemento não está calculado com as necessidades dela. Ela acaba consumindo uma caloria a mais do que ela precisa. Na verdade, assim, depende muito de cada pessoa. Eu trabalho com uma fórmula que é 4.0 gramas de proteína por cada quilograma de peso de massa magra, de massa muscular. Não é de massa total. Porque assim, se eu for pegar um paciente que tem 80 quilos, mas ele é praticando atividade física, e se 80 quilos é um percentual de gordura baixa e mais massa, e eu pego o mesmo paciente com 80 quilos, mas que tem um grande percentual de gordura, ambos têm o mesmo peso. Mas eles não têm o mesmo percentual de massa muscular, o mesmo percentual de gordura. Então eu trabalho com esse percentual de massa. E daí depende da idade da pessoa, de quanto que ela tem de massa, se é homem ou se é mulher. Mas geralmente só com alimentos proteicos, fontes de proteína, durante todas as refeições do dia, a gente já consegue atingir essa necessidade. Não adianta tomar um suplemento se a dieta não estiver balanceada, se em termos de caloria não estiver certo, porque senão vai tomar um suplemento, em vez de conseguir atingir o objetivo que quer, vai engordar porque ele tem caloria. Então precisa ser tudo calculado e visto de acordo com a necessidade de cada pessoa. Também não é uma fórmula. Cada paciente que vem, ele tem um perfil individual que tem que ser levado em conta. Então um cardápio, um plano alimentar para uma pessoa nunca é o mesmo para a outra. Hoje os suplementos, eles são muito bons. Na verdade, o tipo de absorção deles é muito boa. Principalmente falando do whey. Ele tem um negócio que a gente chama de net balance. O que é esse? É o quanto você absorve daquele suplemento. E o dele é muito bom. Então ele é melhor, por exemplo, a parte proteica dele é melhor do que se você consumir uma carne. Você vai absorver muito mais a proteína do whey do que da carne. Justamente pelo processo que ele já passou. Então assim, os suplementos, eles são muito bons. Só que eles são para suplementar. Para complementar aquela necessidade que a pessoa tem. Então não adianta viver de suplemento, tomar suplemento o dia inteiro, porque não é esse o objetivo. É ter uma dieta e utilizar ele para potencializar o seu objetivo. É ter uma dieta e utilizar ele para potencializar o seu objetivo. É ter uma dieta e utilizar ele para potencializar o seu objetivo. É ter uma dieta e utilizar ele para potencializar os seus objetivos. E se inscreva no canal. E não freie solares e matar o seu objetivo. É ter uma dieta e utilizar ele para potencializar os seus objetivos. É ter uma dieta e utilizar ele para potencializar Detroit.